Opa, essa peça que eu quero, olha lá moleque, eu vou contra, deixa eu ver aqui, peraí, liga nós, que isso, é liga dos, dos nitro, que merda hein, que merda hein, aí liga português, eu não conheço não, ó, ó, russa lá, só os russos, bloodbrokers, opa moleque, vem, olha lá galera, complicou, se liga, olha a máquina, o fero, o monstro, olha lá, olha quem que é, Cristiano Ronaldo, vejam só, minha escalação tá como ó, tem o Ronaldo na frente ali, de bala, o cara é uma bala fi, mano, quem tá aqui, Matuidi, Eu não sabia não hein, só vem Barça, só vem, aqui tem Ronaldão fi, ruim, ó, isso aí ó, pitoquinho, bora mano, peraí, 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 mano, faz tempo que eu não jogo isso aqui, eu também, cadê Ronaldo, botou no pé dele, é gol fi, cadê, segura, quero nem saber, quero nem saber, mete o pé grosso ó, tum, vai goleiro, trabalha, que era da mãe, peraí Konami, sai com o tutorial, vai pra lá, sai, vai na cabeça do Ronaldão, mete, muito forte mano, cadê Ronaldo, cadê Ronaldo mano, tá ali ó, cadê Ronaldo, Ó tem, que, ó, olha lá, olha lá, calçado o homem ó, peraí, 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 per tira 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 mais zagueirão mano vem 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 passa passa bora mula opa 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 vai 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 joga na arma tui joio joga na área maior chuta nossa chute de moça a vontade de rir é grande mas a de chorar é mais que a nem gostei uma mocinha porcaria o barça vindo aí o barça vindo aí olha aí olha aí olha aí o barça aí já tá dando merda do brasil nada a ver o ronaldo que isso viu um bicho peraí peraí vamos tocar aqui joga na área olha aí o cara se trombou ali eita lá outro caiu olha aí mano olha a boquinha a boquinha a boquinha mano olha os detalhes olha isso olha o cabelo mexendo olha lá olha o piquei sai daí bora pra cima eu tô perdendo porque faz tempo que eu não jogo pés faz tempo então saquei última vez que eu joguei pés última vez foi no play 2 depois disso nunca mais foi só FIFA 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 cansei de FIFA vim para o pés invitation da hora te gostando aqui ó tá bom agora pelo meio ó tava pro два thirds na parola o meio o nao embaixo Guaralhão Basta pro gol. Ui, ui, ui. What? O que aconteceu ali, velho? Cachofa. Boa. Tô aqui embaixo. Basta pro gol. Sai daí. Ui, aí, mano. Ronaldo embaixo. É, Ronaldo. Tá parado. Nossa, o goleiro é, mano. Basta pro gol. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Bora. 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 Olha lá, olha lá. Calçaram o homem, mano. Tá me tirando. Ô, Messi. Já é Natal? Olha só. Eu tenho provas. Calçaram o homem. Olha lá. Aí, ó. Mas matou ele, mano. Tira, tira, tira. Aí, zagueiro, mano. Basta vindo aí. Que isso, mano? Olha o zagueiro mula. Aí, 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 ó. Nossa. Não. Aconteceu. É. Bora pra revanche. Ronaldão. Enche o pé, mano. Não vai dar, não. Ó, ó, ó. Já travaram de novo. O que aconteceu? Que dia foi isso? Você nem viu o que aconteceu, mano? Foi roubado. Arranha o Soares bem feito aí, ó. Foi nada, ó. Mentira. Lá vem Messi, ó. Ai, otário. Botei na barreira. Vai goleiro, vai goleiro. Vai me matar. Olha, caputaram o goleiro ali, mano. Fala um ar. Ah. Que? Foi nada, ó. Só deu uma bunada nele. Caiu. Ó os malucos feios, mano. Olha. Vai Ronaldo, vai Ronaldo. Nossa, que balão, mano. Vai, tira no cantinho. Olha o gol. Ronaldo, Cristiano. Vamo, vamo, vamo. Chora, só não mais ver. Comemoro mesmo. Se liga no passe, ó. Ó, ó, ó. Toma no cantinho aí, véi. Cristiano Ronaldo. Pra cima Juventus, vamo lá. Ah, Barça safada aqui não, fi. Entendeu, véi? Ó o Soares aí, tira, tira, tira. Queira, pára, lá, lá. Que que foi o que aconteceu? Ué, só pisei no pé. Eu não sei de nada. Vixe, lá vem Messi, ó. Vai, mano. Aí, zagueirão, cara. É que eu lembro bom ali o italiano ali, ó. Ó, ó, ó. Passou, passou. Passou nada, o maluco murcho, não corre. Ronaldo aqui embaixo, ó. Passou. Olha isso, mano. Mete no cantinho. De bala, de bala, de bala. Merda. Merda. Ah, tá bom. Que não Messi, vaza. Peraí, peraí. Aqui é o Ronaldo, aqui é o Ronaldo, fi, ó. Ó. Ó, vem, vem. É brinco ou perdeu. Largar a mão de ser besta. Ô, louco, balou no bucho. Ó o Messi, ó o Messi, ó. Foi na maldade, mano. Boa. Oi, é bola com bola. Vem, 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 vem. Opa! Cavaram o homem ali, eu não aguento de brinão. Cavaram o homem ali. Quê? Ó, ó, ó. Ó. Ó lá. Deram no ovo do Ronaldo. Galera, chegou o momento. Calma aí, calma aí, cara. Eu não manjo aqui não. Peraí, peraí. Ixi, muito fraco, hein. Aí, galera, ganhamos. Vamos nessa. Mais uma contra o Barça. Sai daí! Pode isso? Ó o Ronaldo, o que é isso aqui? Ó o Ronaldão. Trabalha aí, goleiro, vai. Vamos lá, galera. Mais uma contra o Barça. Mais uma aí, fi. O Barça pega o teu time. O quê? Ah, agora eu entendi. Ganha pra nós. Beleza. Lá embaixo, fute bala. Em cima. Nossa, nossa, nossa. Faz o Ronaldo, faz! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! Vai, 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 vai! Matilde ganhou. Toca, toca, toca. Nossa, olha. Mal apertado aqui, mano. Tocou aqui. Vem, 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 vem. Que de bala, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tocou embaixo. De novo! Tentei aí. Falta! Ó, o Piquet chegou solando, ó. Ah, danado. Ah, galera, vou arriscar, hein. Apesar que tá muito longe, mas vamos lá. Vou encher o pé, mano. Valeu! Ganha, ganha, ganha! Bom, Ronaldo. Ronaldo ganhou aqui, ó. Matuidi. Tocou aqui. Embaixo. Em cima. Pô, Ronaldo lá em cima. Vai, goleiro! Ó o Messi, ó o Messi, ó o Messi, ó o Messi, o Suárez. Olha lá, Coutinho. Olha o trio, olha o trio, olha o trio. Roubei, roubei do Coutinho. Que ladrão, filho. Tocou aqui embaixo. Em cima. Corre, corre! Ronaldo! Ronaldo! Enche o pé, mano! Enche o pé, Ronaldo! Aí os cara vem e fala. Também mudou o nível. Tá louco, filho? Mudei nada não, tá no normal. É verdade. Bora! Roubei, roubei! De bala, de bala! Corre de bala, vai! Vai de bala! Vai de bala! Vai de bala! Vai, mano! Vai de bala! Ó o 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 de bala! Nossa senhora! Olha isso, olha isso, ó! Olha isso, ó! Ó! Peraí, peraí, peraí! Roubei, 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 mano! Vamo lá! Que isso? Olha que toque de mula! Ó o Messi, o Messi, o Messi, o Suárez! Goleiro, goleiro! Goleiro! Vai, 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 vai! Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, ó! 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 Ronaldo! 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 Que? 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 Aaaaaaah! Galera! Olha esse gogó! Parece uma lança! Nossa, nossa! Que que foi? Pelo amor... Os caras vinham, os caras vinham aí, os caras vinham aí, mano! Os caras vinham aí, mano! Mais zagueiro! Que? Ah, nossa, mano! Nossa! Ó o Messi, mano! Segura a bomba! Bateu pro gol! Gol! Toma! Que paulada, mano! Segura o grosso aí! Vai, goleiro! Pega! Nem vi, não! Aí, galera! 3x1, mano! Opa, aqui ó! Brasileirão! Atlético Paranaense, Mineiro, Havaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro... Que isso? Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter... Olha, mano! Até que tem todos aqui, hein? Palmeiras... Cadê o Mundial? Sumiu! Será que o Robinho tá aqui? Neymar, Diego, Lugano, São Paulo... Será que tem o Luiz Fabiano? Kaká? Das antigas, já! Eu quero... Nossa, Venezuela, mano! Aí, ó! Coitado dos caras, não tem nem comida! Aqui, mano! Brasilzão! Olha lá, galera! Brasil e França! Bora, moleque! Ó o campão verde, ó bonito! Joga na área, mano! Cruzamento! Olha o gol! E aí, moleque! Olha lá! Que que fez? Quem é esse cara? Nem sei quem que é! Coutinho, Coutinho! Nossa! De novo esse cara aqui, eu não sei nem quem que é! Também não sei! Esse Everton aqui é o... Cebolinha? Entra aí! Ladrão! Pega, pega, pega! Boa! Perna esquerda, partiu a bomba! Nossa! Ele finindo, mano! Roubou e fez! É do Brasil! É! Aí, Cebolinha roubou! Cebolinha roubou! Bora, Cebolinha! Bora, Cebolinha! Joga na área, mano! Dá uma bicicleta aí, pô! Tira! Tira, tira, tira! Vai, goleiro! Vai, Alisson! Sai, Alisson! Cebolinha, ó! Perdeu! Escavido aí, ó! Aí, aí, ó! Nossa! Que polada, mano! Está puto, homem! Ó! 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 Não! Deu! Vai, Coutinho! Nossa! Mataram o Coutinho! Olha o bicho! Pronto para chutar! Olha a cara! Massa! Cebolinha! Cebolinha lá embaixo! Vamos lá na Cebolinha! Cebolinha! Vai, Cebolinha! Não, mano! Burruso! Errou! Olha a cabeça do Cebolinha! Mojang, ó! Lá embaixo pro Cebolinha! Vamos lá na Cebolinha! Rapaz, o cara corre mesmo! Nossa! Nós roubei! Vem, goleiro! Vem, goleiro! Vem, goleiro! Vem, goleiro! Vem! Cebolinha! Olha lá, galera! Com a traseira na França! Vai, vai, vai! Chupa aí, Macron! Galera! Mal começou o jogo? Olha quem está no chão! Douglas Costa! Douglas Costa! Oxe, ficou duro! Ué! Enche o pé de bala! Vai, goleiro! Trabalha! Enche o pé, mano! Nossa Senhora! Deixa não! Olha o Cavanei aí, mano! Que isso, Neymar? Que isso? Eu tô louco! Olha o Di Maria! O Di Maria vindo aí, mano! Neymar! Não, não! Embapé! Cavanei! Eu cavanei! Ô louco! Vai zagueiro! Vai zagueiro! Nossa! Não cai o grandão ali! Tira daí, caramba! Não! É brabo! Mas olha só! Olha aqui, olha aqui! Olha o menino! Olha aí, véi! Hum! Mas errou bem feito! Beleza! Beleza! Enche o pé, Ronaldão! Enche o pé, Ronaldão! Enche o pé! Olha esse cara, ó! Esse aqui é cearense! Olha o tamanho do coco! Aí, Neymar! Chora! Chora aí, o Mbappé francês aqui, ó! Nossa! O Di Maria parece um bicho! Ah, não! Aí, não! Nossa! Nossa! Que golaço, hein, mano! Vem! O Di Maria parece um bicho! Segura o Ronaldo! Bateu pro gol! Gol! Nossa! Desviou! A bola desviou! Matou o goleiro! Aí, mano! 3x1! Bom, galera! Eu vou nessa aí! Trouxe aqui um PES 2020! Lançamento aqui, ó! Já trouxe FIFA! Agora eu trouxe um PES! É um joguinho muito louco, mano! Eu gosto de um futebolzinho! Eu vou nessa aí! Falou!